Aham! Aí ó, Passeadores Só no canal do Passeador E nós estamos aqui, Passeadores Passeando Pela linda cidade de Porto Alegre Avenida Mauá, 1,50 Que é o endereço do Porto inteiro Mas, por tanto, os seguranças ali Eles indicam aqui Tá ótimo! Muito obrigado! Valeu! É o Cisne Branco, né? Porto o Passeador O Passeador 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 Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto